de pauta. Presidente, pelo pessoal, rapidinho, deputado Arthur Lira, o senhor já nos chamou, queremos também votar contra a retirada de pauta, nós temos um destaque nessa matéria que trata do item 4B, que na nossa opinião abre espaço, margem para privatização da energia elétrica, é um debate que nós queremos fazer na hora da votação do MP, mas nós sabemos da importância de discutir o tema da energia elétrica para o povo do Amapá, que sofreu muito com o apagão em novembro do ano passado, é um escândalo o que a população do Amapá sofreu, nós sabemos que esse debate precisa ser feito, mas nós inclusive vimos que na oportunidade justamente o poder público que entrou em ação, não no governo, no governo federal foi uma tragédia, mas eu digo as estatais, portanto nós somos contra a privatização, mas estamos contra a retirada de pauta, porque obviamente o tema da energia elétrica do Amapá precisa ser tratado pela Câmara dos Deputados. Muito obrigado, deputada Fernanda.